Vai filho, corre Corre filho, pega o McQueen Pega o McQueen, pega o McQueen Foge da polícia, vai, vai, vai Ah, espera aí Por que estamos fugindo? Eu não sei Só corre Ai meu pai, gente, eu não tô acreditando Que a gente tá pilotando o relógio Do McQueen Uma lava Olha papai, nós vamos fazer a corrida das rampas Contra a polícia, tem mais rampas Vai lá Nossa, essa foi por pouco Vai por pouco papai Vai pra frente, segue reto Eu tô adorando isso Caramba O papinho estragou Nós vamos ter que pegar os meus novos Somente pra sair do carro Deixa eu abastecer Deixa eu abastecer aqui Não, não faça isso Achei que você ia acabar com tudo Rapaz, para um tempo pra derrubar a polícia Calma, filho Ai Não Uma cunha inefável Tamo aqui Achei o meu helicóptero Por isso que águia Não é só andar com águia Por isso que óleo Não mistura com água Por isso que os alemãs não andavam comigo Agora olha só Filho O que papai? Despistamos os policiais E agora a gente tá aqui dentro dessa mercearia Despistamos ele E o McQueen O McQueen tá chamando a gente lá fora Ele tá chamando O que ele quer comer papai? Vem cá Ele quer comer o McQueen? Aham Ele se alimenta de combustível De combustível e comida Vamos ver o que ele vai falar Vai lá papai McQueen Você tá querendo comer alguma coisa? Você tá com fome? Qual foi? Ah Eu tô com fome De fome Eu preciso muito de uma comida Um papazinho Uma Pepeta E Ô filho Eu acho que o McQueen é criança Filho É verdade Eu bebi McQueen Só que é um cavalão Nós precisamos comprar coisa de criança pra ele Papai Sim Tem uma loja ali Chamada Petit Gatot Toys A gente pode ir lá Petit Toys A gente pode ir lá e comprar os bonecos do PK-XD pra ele Vamos aí papai Boneco do PK-XD Aqui é McQueen Seu primeiro brinquedo Papai Isso deu explode Agora vamos continuar as nossas rumpas Vamos filho Será que tem mais rampas pra cá? Vai pra trás papai Pega a rampa Pula essa e vai pra direita daí Ah Que incrível Caraca Estão pulando Os humanoides Olha lá Yes Opa Nossa galera pulando ali Caraca Malu Que galera tá pulando a rodo Eu estou me divertindo com eles No final a gente vai ganhar uma recompensa muito boa Essa foi perfeita filho Uou Olha lá reto Aquela aí tem que pular muito reto Porque vai pular as casas Usa nitro Cai Uou Passamos uma ali embaixo Uhul Essa foi demais papai Filho Volta Essa foi a melhor rampa que eu já pulei em toda minha vida fazendo manobras com McQueen Criança É papai Mas a gente vai pular mais um monte ainda Olha essa outra aí Caraca Essa aqui é super legal Essa vai atravessar o mar papai Não fode Ah papai Temos um problema Como é que será que eu vou fazer pra tentar fazer isso Eu precisava de um relâmpago McQueen monstro Vai Uou 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 McQueen você quer o seu dono McQueen fala pra gente McQueen anda logo Desembucha a lota velha Haha Ele tá de ponta cabeça Toma Eu quero muito meu dono Eu tô sentindo muita falta do meu dono Iiii Vamos atrás Ele tá por ali sendo torturado ali na esquina Vamos lá Toma Toma seu idiota Não Não faça isso por mim Não Voz de robô Toma Você é uma voz de robô Eu odeio quem tem voz de robô Não Eu quero O McQueen Você Eu vou te devolver o McQueen Não Não vou Não Eu quero o McQueen Me devolve o McQueen Eu não vou te devolver o McQueen Não Que eu sou miserável Eu sou careca Eu quero o McQueen pra fazer uma arma de guerra Viu Não Ai meu Deus McQueen me odeio Shhh Filho Chegamos na localização secreta Aham Ali tá o cara caveirão Inefável Filho Aquele ali é a minha versão fantástica Fantasma E lá dentro parece que tá o dono do relâmpago McQueen É eu tô ouvindo ele gritar Peraí papai Tem alguém do lado do fantasma É um cara É o Bob O Bob Você conhece ele? Eu conheço Ele é o dono de todas as instalações aqui da cidade Nós temos que chegar num ponto em que o Bob fica com a cabeça perto do caveiro E a gente usa somente uma teia pra acabar com ele Peraí papai Combinado Filho com pai Que incrível filho Tá Agora é só a gente invadir essa localização Ó tem um cara vindo Tem um cara vindo Fica ligado Fica ligado Fica ligado Acaba com ele Antes que ele cresce papai Calma não Acaba não Calma aí Ele é um boinando Pronto Caraca Já foi Já foi Meu Deus os caras tão ali embrasado batendo no dono do Toma assim Ele te viu Papai acertado Toma Olha só Falta três Falta três Tem uma mulher ali A mulher a gente não pode acertar Pronto Já o outro careca Toma bem diesel A mulher não pode acertar papai Toma Toda sorrita papai Cara olha só Eu sei que você é o dono do macunha A gente veio te salvar Fica tranquilo Vai ficar tudo bem Tá Meu brother Você não é errado não Tá Fica tudo certo Eu tô com muito medo Eu tô passando mal Eu preciso ver o macunha Para ajudar Tá bom Tá bom Vamos lá pegar ele Vamos pegar esse cara Ou pegar o macunha E trazer aqui Papai não sei Vamos trazer o macunha O que é mais fácil Tem gente na fora gritando com a gente Tem gente lá Aqui Pega ele Olha só O que eu vou fazer Acaba com ele papai Tem mais aqui Toma Toma vagabundo Toma Vai filho Volta aqui Seu miserento Salafrário Toma Toma Seu magão de uma filha Agora vamos pegar o macunha e trazer para o seu humilde dono É bom o que o macunha tá fazendo Filho Achamos o macunha Ele tá no meio desses destroços de carros velhos Deixa eu ver aqui Jogaram ele no lado da velha Pronto Descapotei ele papai Agora vamos levar ele pro dono Bora Tá logo ali do lado Oxe Vai macunha Chegamos aqui na casinha do dono dele Aqui ó Chegamos aqui Entregamos o macunha pro dono dele E agora o senhor Witwick vai ficar super feliz Né senhor Witwick Ah eu tô tão feliz Muito obrigado minha aranha Vocês são incríveis Me salvaram desses vilões Tamo junto meu brother Filhão como é que cê tá? Filho Nós conseguimos salvar o dia Resgatamos o macunha do nosso amigo indiano Witwick E agora a gente finalmente pode viver a nossa vida em paz Tranquila Opa Tem mais guardas aqui Ai de prova Apa MorCon Deixa Não deixa eles yan inhos Mes unable Mas Música Gracias Música Filled with things I won't forget I used them all to push me to my bed